Dá-lhe falência Dá-lhe falência E quando a esquina há sempre com uma cabeça O que faz falta? E quando dizem que isto é tudo preto O que faz falta? Canta-te uma? Então a cena é? Dá-lhe lá! Ô Francisco, que é das duas? Depois dá uma volta só em instrumental! Como ter porções agora ou não? E agora todos! Eu vi este povo ao lutar Para a sua exploração acabar Sete rios de multidão Não levantaram a história na mão Sobre as águas calmas Povo com fogo Torre da terra teme Nas vozes deste povo Membro do silêncio Sabemos cantar Como por extensa Unidade popular Somos sete rios Dios da surpresa Vamos lá cantando No fragor da correnteza Eu vi este povo ao lutar Para a sua exploração acabar Sete rios de multidão Que lutavam a história na mão Vamos experimentá-lo agora Camaradas Estão prontos para cantar um bocadinho com os homens de luta? Estás pronto camarada? Vamos cantar? Então dá-lhe falência Um, dois, três, três Por vezes estás contigo desanimado Por vezes estás contigo a desconfiar Por vezes estás contigo sobresaltado Por vezes estás contigo a desanimado Por vezes estás contigo a desanimado De pouco bala a raiva Para te ajudar De dois, três, três, três A luta é alegria E o povo avança é da humanidade E traz 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 o povo avança é da humanidade Não falta quem te afirme, vai com cuidado Não falta quem te queira mais acabar Não falta quem te deixe de estar viado Não falta quem te perda o próprio ar Desdobre-se hoje em dia, a luta é alegria E o povo avança é na boa vida E traz o pão, e traz o peixe, traz o pinho E vem o velho, e vem o novo e o mentino E traz o pão, e traz o peixe, traz o pinho E vem o velho, e vem o novo e o mentino Vem celebrar essa situação e vamos cantar contra a reação Vem celebrar essa situação e vamos cantar contra a reação Vem celebrar essa situação e vamos cantar contra a reação E traz o povo e traz o canto e traz o brilho E vem o velho e vem o novo e o metido E traz o povo e traz o canto e traz o brilho E vem o velho e vem o novo e o metido E traz o povo e traz o canto e traz o brilho